Começando pela análise da crise manchuriana. Eu não posso aqui, infelizmente, contar e analisar com vocês toda a história que decorre, que vai acabar gerando a invasão da Manchúria pelo Japão em 1931. Eu queria apenas ressaltar algumas coisas, duas coisas em especial. Primeiro, a região da Manchúria, apesar de pertencer à China, ela era uma região na qual o Japão possuía vários direitos especiais, consagrados em tratados. Tanto em 1905, logo após a guerra entre Rússia e Japão, o Japão adquire direitos especiais, sobretudo no sul da Manchúria, e também em 1915, o Japão assina um tratado com a China no contexto da Primeira Guerra Mundial, com todas as pressões que isso envolvia, mas que também envolve o reconhecimento por parte da China de direitos prerrogativas especiais japonesas na região da Manchúria. Em particular, o quê? Em particular, o direito que envolve a propriedade de uma ferrovia, de uma ferrovia extremamente importante, extensa, com mais de mil quilômetros de extensão na região da Manchúria, e que ligava áreas agrícolas, minerais extremamente importantes da Manchúria. Essa ferrovia era de propriedade japonesa, e o Japão tinha direito a estacionar tropas em pontos cruciais dessa ferrovia e tinha, inclusive, direito de governar determinadas cidades, poder, portanto, político-administrativo, em cidades que estavam no entorno da ferrovia sul-manchuriana. Isso é muito importante por quê? Porque todo o argumento que a delegação japonesa vai fazer na Liga das Nações é o de que a China teria desrespeitado esses direitos especiais japoneses consagrados pelo direito internacional dentro da Manchúria, e que, portanto, não teria sido uma invasão de um Estado soberano sobre outro Estado soberano. Esse é um dos pontos cruciais da argumentação japonesa. Um outro ponto importante que eu vou ter que ser breve aqui, vocês sabem que a China, um império milenar, no início do século XX, por questões que a gente não vai ter tempo aqui de aprofundar, transforma-se numa república, e o processo de passagem da história imperial para a história republicana chinesa é extremamente complexo e extremamente conturbado. O que você vai encontrar nos anos 10 e nos anos 20 na China é praticamente a inexistência de um governo central e que, gradativamente, nos anos 20, em torno do Partido Nacionalista, liderado pelo Chiang Kai-shek, vai gradativamente submetendo os senhores feudais em províncias e vai reconstruindo esse poder central. Isso é importante para a nossa história, porque esse processo de reunificação da China, digamos assim, colocando nesses termos, capitaneado pelo Partido Nacionalista, vai ameaçar profundamente os direitos e as prerrogativas especiais japonesas na Manchúria. Não é à toa que greves, contestações, boicote a produtos japoneses na Manchúria, eles crescem exponencialmente conforme o processo de unificação nacional chinesa também vai se desenvolvendo ao longo dos anos 10 e dos anos 20. Muito bem. A invasão ocorre, ela é, na verdade, digamos, justificada depois que uma explosão acontece na Ferrovia Sul-Manchuriana. Uma explosão que os japoneses culparam chineses, possivelmente chineses nacionalistas, que estariam interessados em expulsar os japoneses completamente da região. Depois descobriu-se que, na verdade, os responsáveis pela explosão foram os próprios militares do exército japonês na Manchúria, que queriam criar um fato político para transformar a Manchúria numa área totalmente dominada pelos japoneses e acabar com essa ambiguidade do Japão ter direitos especiais na Manchúria, mas não ser uma área totalmente japonesa. O fato é, a invasão ocorre, A China, nesse momento, como eu disse para vocês, está num contexto de guerra civil ainda. Ainda há várias regiões que não são submetidas ao poder central de Nanking, nas mãos do Chiang Kai-shek. E, por causa disso, o governo chinês decide não reagir à invasão japonesa. Não reagir diretamente à invasão japonesa. Mas, recorre à Liga das Nações. O interessante é, De uma maneira ou de outra, você tem um Estado soberano, Japão, que invade outro Estado soberano. Por mais que esse outro Estado soberano havia dado garantias, prerrogativas de exploração na Manchúria ao Japão, foi uma invasão de um Estado soberano sobre outro Estado. Esse é um exemplo clássico de o princípio da segurança coletiva ter que ser aplicado. O artigo 16 da Liga das Nações afirma, se um Estado membro da Liga é atacado, é como se todos os Estados membros da Liga fossem atacados. E, portanto, todos devem se unir para garantir a segurança de todos. Daí o porquê da segurança coletiva. O interessante é que a Liga das Nações só vai agir porque agir, e mesmo assim com vários problemas, como nós perceberemos, ela só vai se voltar para o tema porque a China aciona. claramente as grandes potências, e quando eu falo aqui grandes potências, estou pensando Grã-Bretanha, França, a gente sabe que os Estados Unidos, a União Soviética, nesse momento, ainda não estava na Liga das Nações, mas claramente as grandes potências, por si próprias, não trazem a questão. Não trazem a questão à mesa. Elas são obrigadas a lidar com a questão porque a China acaba levando isso para o Conselho da Liga. Muito bem, quando o tema chega no Conselho da Liga e a China utiliza o artigo 11º da Liga das Nações como justificativa de que a Liga deveria agir, que bate, inclusive, na questão de que quando um Estado é agredido, os demais membros da Liga têm que realizar tudo o que está ao alcance deles para garantir a soberania territorial desse Estado invadido, de sanções econômicas até sanções militares, quando a China, portanto, aciona a Liga, qual que é a atitude japonesa? É a atitude de informar que as tropas nipônicas seriam retiradas da Manchúria assim que duas coisas estivessem garantidas. Que a propriedade japonesa na Manchúria estivesse plenamente assegurada e que não houvesse mais nenhum perigo contra a propriedade japonesa na Manchúria e que vidas japonesas também na Manchúria estivessem plenamente asseguradas, que não houvesse nenhum tipo de perigo a cidadãos japoneses que viviam na Manchúria no período. Então, a promessa que o Japão, que o representante japonês passa para o Conselho da Liga é que não havia sido uma invasão, isso em setembro de 1931, não havia sido uma invasão, havia sido apenas um ato de legítima defesa tendo em vista um ataque, uma explosão que aconteceu numa propriedade japonesa e que as tropas do Japão foram para Manchúria apenas para garantir a paz e garantir a integridade física dos cidadãos japoneses. Não iriam, portanto, permanecer na região de maneira alguma. Passado um mês, o Japão continua com tropas na Manchúria. Nesse momento, o Conselho da Liga aprova uma resolução e perceba, essa resolução pode passar pelo Conselho, mas isso não envolve a necessidade de todos os membros agirem. isso poderia acontecer se a Assembleia tivesse aprovado algo nesse sentido, coisa que, por enquanto, ainda não aconteceu. Mas o Conselho aprova uma resolução em outubro determinando a evacuação das tropas japonesas na Manchúria em até três semanas. Mas é, evidentemente, uma resolução. E, além de aprovar essa resolução, aprova, no final do ano, a criação de uma comissão para estudar o que aconteceu para verificar até que ponto os argumentos japoneses de que o Japão estaria atuando em legítima defesa e apenas para assegurar a integridade física dos seus cidadãos seria um argumento válido ou não. Essa comissão vai ser presidida por um britânico, que era o Lord Litton, mas também tinha um representante norte-americano, isso é um fato importante, mesmo os Estados Unidos não participando da Liga, os Estados Unidos vão ter um representante nessa comissão verificadora de fatos, digamos assim, a Itália vai ter um representante, a França vai ter um representante e, evidentemente, a China vai poder também observar os trabalhos dessa comissão. A comissão vai chegar na Manchúria no início de 1932 e vai apresentar o seu relatório e a gente já vai falar sobre esse relatório que é muito importante, o relatório Litton, em outubro de 1932. O fato é, o Japão respeita pelo menos a resolução da Liga de retirar tropas três semanas após, quando ela foi aprovada em outubro de 1931? Não. Não só o Japão não respeita essa resolução, como ele vai além. Em 32, em março de 32, na verdade, a proclamação é fevereiro, mas o reconhecimento por Tóquio no mês seguinte, em fevereiro de 32, março de 32, surge um novo Estado na região, um Estado independente, denominado Manchuco, que é governado por um membro da dinastia King, da dinastia que foi retirada do poder no contexto de proclamação da República na China, lá no início do século XX, no início da década de X. Então, a ideia é colocar um membro da dinastia King, evidentemente, para quê, pessoal? Para dar uma legitimidade legitimidade a esse suposto Estado manchuriano independente, que não seria um Estado dominado pelo Japão, mas, na verdade, representaria uma determinada comunidade chinesa que luta pela sua autonomia política, luta pela sua própria liberdade, pela sua independência. Não só, portanto, a Manchúria torna-se um Estado independente, como, além disso, o Japão continua se expandindo em direção ao sul e chega a dominar uma outra província chinesa fora da própria Manchúria, sob o argumento de que era preciso garantir defesas ao Estado manchuriano. Então, vocês terem uma ideia do que eu estou falando? Apenas para a gente visualizar isso. Então, o que nós temos é o seguinte, aqui a Coreia, que já pertencia ao Japão desde o contexto pós-guerra russo-japonesa. A invasão à Manchúria, essa área aqui em azul um pouco mais claro, é o que vai ser a invasão inicial que os japoneses fazem à Manchúria. Os direitos especiais japoneses, eles se concentravam antes da invasão, sobretudo nesta península, aqui, exclusivamente, e com o tempo o Japão invade e, portanto, domina toda a região da Manchúria e, como eu disse, chega a dominar, inclusive, províncias que não faziam parte da Manchúria original, formando o estado de Manchúria. O que aparece aqui em azul mais claro e listrado é decorrência da guerra entre Japão e China a partir de 1937, quando o Japão vai começar a invadir e dominar outras áreas do litoral chinês para além da própria região de Manchúria. Isto aqui, agora, não é um tema fundamental para a gente se concentrar. Mas só para vocês conseguirem visualizar o que eu estou colocando, ou seja, os direitos especiais japoneses, eles se concentravam apenas aqui ao sul da Manchúria, nesta península, a invasão acaba levando a uma conquista total da Manchúria, inclusive de províncias que não faziam parte originalmente da região. Muito bem, o que o relatório Litton, depois de passar meses em trabalho na região, o que o relatório traz como conclusão para a Liga, como embasamento para a Liga Agir? O relatório é bastante moderado, ele reconhece que cidadãos japoneses em várias circunstâncias sofreram certos tipos de violência por parte de chineses, reconhece a questão de boicotes contra produtos chineses, que isso acabou acirrando rivalidades, houve um pouco antes da invasão na Manchúria, o assassinato de um militar japonês na região, que é também considerado como um fato que representa esse desrespeito de direitos básicos que os japoneses tinham na Manchúria e que legitimaria essa invasão. Então, o relatório reconhece que houve, evidentemente, problemas, conflitos prévios. Só que o relatório nega dois dos principais argumentos que os japoneses utilizaram para embasar toda a operação em torno da Manchúria. Primeiro argumento que é negado pelo relatório é o argumento de autodefesa, de legítima defesa. O relatório mostra que a explosão na ferrovia sul-manchuriana foi algo absolutamente pontual, foi algo isolado e que, de maneira alguma, colocou em xeque propriedades japonesas ou vidas japonesas em toda a região. E que, portanto, falar em legítima defesa, autodefesa, era absolutamente não pertinente e apenas uma camuflagem para justificar uma verdadeira invasão ao Estado soberano. Esse é um primeiro argumento importante que o relatório Litton traz. O segundo argumento importante e que os japoneses, particularmente os representantes japoneses na Liga batiam na tecla, é de que Manchuco não é um Estado legitimamente focado numa autodeterminação do povo manchuriano. Ou seja, não é o povo manchuriano que se organizou e proclamou a independência de Manchuco. Manchuco nada mais seria do que, da mesma maneira, uma camuflagem japonesa para ter um domínio direto sobre uma região do território chinês. Portanto, o que o relatório recomenda? Ele recomenda o retorno ao status para a invasão. Ou seja, a Manchura deveria ser devolvida à China como uma área soberana chinesa e, ao mesmo tempo, os direitos especiais, as prerrogativas que os japoneses detinham na Manchúria também deveriam ser assegurados porque são direitos que estavam em acordos internacionais ratificados, consagrados. Muito bem, a partir do momento que o relatório foi produzido, aí sim, ele vai ser discutido na Assembleia da Liga. Ele é discutido na Assembleia da Liga e ele é aprovado pela Assembleia da Liga. Apenas Sião, que hoje é a Tailândia, abstém-se, não vota contra, mas abstém-se. Todos os demais Estados-membros da Liga, nesse contexto, votam favoravelmente ao relatório e esse é o momento em que o Japão justifica que não há mais condições de manter-se na organização e sai da Liga das Nações como uma retaliação à aprovação do relatório Litton. A grande questão que fica é o seguinte, muito bem, o relatório foi aprovado, essa é uma medida, não há dúvida, importante, bastante simbólica, bastante importante, mas o que muitos de vocês devem estar se perguntando é, a Liga tomou medidas práticas para implementar, para colocar, para concretizar aquilo que o relatório Litton havia estipulado? A resposta é não. ou seja, o relatório foi aprovado pela Assembleia seguindo a regra de unanimidade, condenando as ações japonesas na Manchúria, mas nada do que o relatório recomendou foi, de fato, implementado, ou seja, não houve um enforcement. Evidentemente que a gente poderia passar aqui muito tempo discutindo as razões desse não enforcement. Uma razão muito importante, crucial para nós é o efeito que a crise de 1929 causava em vários países naquele contexto, em várias das grandes potências. Grã-Bretanha, França, mesmo Estados Unidos não estando na Liga, poderiam dar apoio diplomático, poderiam entrar com sanções econômicas também contra o Japão, se assim o quisessem. Então, a questão da crise de 1929 certamente foi um aspecto muito importante para a gente entender por que o relatório e as recomendações do relatório não foram implementadas. É um aspecto bastante importante. É claro que, imagine, Grã-Bretanha, França, passando efeitos seríssimos, gravíssimos, será que elas implementariam sanções econômicas contra o Japão? Será que elas iniciariam operações militares super custosas para garantir que o Japão sairia da Manchúria, de uma região tão distante do palco europeu que é o coração na verdade da Liga? Não, não fizeram. Há uma outra questão também que eu não posso aqui me estender muito, que envolve o desarmamento naval. Nos anos 20, início dos anos 30, as principais potências navais assinam acordos de limitação naval. E esses acordos de limitação naval, que eu não posso me estender, eles eram outro obstáculo para conseguir intervir no palco asiático. Tanto Grã-Bretanha, mesmo Estados Unidos, tinham certas limitações para intervir no palco asiático devido a esses acordos de limitação naval. E um terceiro aspecto que talvez ele se una ao primeiro que eu coloquei é o custo de atuar isoladamente. Se a União Soviética não vai atuar, se os Estados Unidos deixam claro também que não vão atuar, apesar de terem feito, o presidente Hoover, ter feito os discursos veementes contra a atuação japonesa na Manchúria. Mas não vai atuar com sanções econômicas e muito menos com sanções militares. Sobre quem recairiam essencialmente os custos de uma intervenção para tirar os japoneses da Manchúria? Será que recairia sobre a Bélgica? Será que os custos recairiam sobre a Polônia? Sobre a Tchecoslováquia? Talvez sobre a Etiópia, um membro superimportante da Liga das Nações. Então é óbvio que os custos recairiam sobre Paris e Londres. E numa situação de grande depressão, ainda mais o ano de 1931, que foi um ano gravíssimo para a economia britânica, as condições para implementar as recomendações aprovadas pela Assembleia de maneira unânime e extraordinária acabam caindo em ouvidos vazios, em ouvidos moucos. Muito bem. O resultado disso, como vocês já podem perceber, é que a Liga sofre o seu primeiro grande revés. O princípio de segurança coletiva parece que para regiões muito distantes da Europa não é válido. parece que a tão famosa ideia de que uma vez que o Estado tem a sua integridade territorial desrespeitada, os demais vêm em ajuda, pelo menos com relação à China, pelo menos com relação à Manchúria, não foi aplicada, não foi implementada. Esse é um primeiro revés importante no princípio de segurança coletiva no contexto dos anos 30. de segurança coletiva. Legenda por Sônia Ruberti